E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E essa semana um pesquisador de segurança identificou um bug muito perigoso no código da API do Facebook. Por que o bug era tão perigoso assim? Se um hacker com um certo conhecimento identificasse esse problema, esse bug, ele poderia apagar praticamente qualquer foto que ele quisesse do Facebook. Eu não estou falando a foto do perfil do amigo dele ou algo do tipo, de qualquer perfil no mundo todo. Ou seja, milhões de contas poderiam ter fotos apagadas em pouco tempo caso o cara soubesse fazer a coisa. E como esse cara é pesquisador de segurança, claro, ele reportou o bug para o Facebook e rapidamente o Facebook resolveu o problema. Para agradecer o cara que achou o bug, o Facebook deu 12 mil dólares para ele. Aliás, qualquer pessoa pode ganhar essa quantia, basta achar um bug no Facebook ou até no Google existe essa questão aí de você achar bugs e receber um dinheiro por isso. Claro que, na minha opinião, essa quantia é pequena em vista do bug que o cara achou. Esse bug poderia ter ferrado em muita rede social. Mas, enfim, comente aí o que você acha sobre isso. Outra notícia é respeito do Facebook. Agora, o Facebook começou a permitir que você escolha quem vai controlar a sua conta, o seu perfil, depois da sua morte. Agora, no Facebook americano, não sabe quando vai chegar aqui no Brasil ou em outros países, mas pelo menos no Facebook americano tem a opção de você escolher quem vai cuidar da sua conta após você passar dessa para outra. Então, a pessoa vai assumir o controle dessa conta, ela vai poder aceitar pedidos de amizade, trocar sua foto do perfil ou até colocar uma mensagem lá no seu perfil. Além disso, tem uma outra opção também, que é o contato legado, que daí a pessoa vai assumir a sua conta, mas não vai poder mexer em muita coisa, só vai poder lá, sei lá, alterar o status lá de vivo para morto ou algo do tipo. Então, realmente o Facebook está se preocupando com isso, ou melhor, finalmente o Facebook está se preocupando com isso, já que é algo que os usuários reclamam há muito tempo. Bom, esse foi o Tech News, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um youtuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio e a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de um dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo um dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses, você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição.